O que você via de videoclipe, você queria estar naquele videoclipe. Isso era os seus ídolos, os seus heróis. Quem não queria estar no trem, no clipe do RZO? Eu tava. Entendeu um pouquinho essa diferença de oito anos agora? Eu tava lá, bumbi. Há dois anos todo dia, em cima do trem com os manos. Anos 70, as rádios brasileiras abriram pra música americana. A minha geração cresceu ouvindo música americana, entendeu? A gente não tinha muita referência de música brasileira, a não ser a música do nosso quintal. A gente morava num lugar muito pobre, de recursos mínimos. Rua de lama, porco na rua, bode. Mas sonhava com Nova York. Eu posso dizer que aquilo me ajudou também. Abriu uma vírgula pra uma ambição que eu não tinha. É saber que as coisas existem e muda a sua cabeça, né? Pra mim era uma utopia cantar com o Brau. É um sonho que jamais abusei sonhar. Uma das vozes mais poderosas do Brasil. Tá vivo, tá aí. Vamos no palco. Vamos subir no palco. A gente subir no palco é uma afronta total. É um murro, uma voadora. Toda uma arquitetura da desgraça. Toda uma arquitetura do mal que é feita pra que a gente fosse apenas o submisso. Obrigado, senhor, pelo subemprego. Me perdoa, senhor, que eu falei. Obrigado, senhor. Tinta gente não faz ideia da responsabilidade real que tem numa caminhada pra gente estar. Que é artística, é profissional, mas é vida. Não pensa que é vida de bonito, tá doce. Fez ali o som ali. Tem perseguição, tem sumariação de ideia das mais cabulosas que nem eu consigo imaginar. Quando a gente fez a música Um Por Amor, Dois Por Dinheiro, lá em 2002, lá nos primeiros shows, reuniu uns três ou quatro moleques que foram com as notas de dois reais pra frente do palco, mano. Me provocar, mano. Você acredita? Aí no final do show, chamando os patrocinadores e falaram Os seus arrombados, vocês me respeitam, cara. O que vocês estão querendo dizer com isso aí? Não, porque agora você tá falando de dinheiro. Eu falei, mano, o dinheiro faz parte da vida, moleque. Então eu entendo que muitas vezes eles também não entendem o que a gente fala. Esse rap anos 80, anos 90, tem muita coisa, cara. É outro. É louco. Não é melhor nem pior. É diferente. Porque é diferente. E não é jargão. É porque é. E não dá pra explicar. Os caras não entendem o que é você atravessar a cidade. Pra cantar uma música, não tem a condução da volta. E você não sabe se você volta pra casa, né? Ou se eles for abrir os sabores aqui do que tinha no caminho, na trincheira da noite, meu filho. O bagulho é louco. Não volta. Vários não voltaram. Foi cantar e você morreu. Três tiros na cara. Por quê? Era de outro bairro. Os caras eu não conheciam. Foi lá pra cantar uma música. Eu acredito, eu acho que você também acredita, que você deixa uma contribuição. Ah, porque eu disse que foi louco? Não. Uma contribuição dele. É possível você seguir seu coração. Eu acho que é a ponta do iceberg. Show do Crioulo Combral. Que é um momento de ascensão de muita gente desse nosso segmento, mano. em bloco. Carol Kuká. Que vem de Curitiba. Que ascendeu com mulher negra, artista. Você vê um Dijonga. Você vê um Beca, você vê um Lucas Carlos. Aí você vê ADL. O rap chegou de verdade lá. Não precisou tomar o lugar de ninguém. Ele convive. Pô, mas eu gostava mais daqueles raps seus antigos. Quando eu era daquele jeito, eu falei, mas não tá mais assim. Você não é mais aquela pessoa. Eu não sou. A quebrada não é. Já teve Copa no Brasil. Já teve Lula. Já tomamos de 7 a 1. Olha quanta coisa diferente aconteceu no Brasil. Quer dizer, o mundo mudou, mano. Agora, a única maneira de explicar as mudanças é não explicando, é fazer música. A música mostra a mudança do mundo.